Pra tudo na vida, é preciso ter antecipação. O Curta Pernambuco desta semana traz dois filmes do cineasta Henrique Spencer. Nós... Tem certas situações que não dá pra antecipar. E turno da noite. Curta Pernambuco. Neste domingo, 9 da noite. Horário alternativo segunda, 8 e meia da noite. Na TVU, nossa TV pública. Tchau.